Em primeiro lugar, nós estamos num processo de discussão no interior do governo para uma reformulação da governança do projeto do Centro de Lançamento de Alcântara. A governança anterior nos parecia muito dispersa e a gente precisa dar uma enxugada e uma melhor coordenação a essa governança. E também nós propusemos a criação exatamente do Conselho Nacional de Espaço. Nós precisamos ter um órgão, digamos assim, do mais alto nível, a nível ministerial, com a participação de diversos ministérios, para coordenar toda a ação brasileira e uma política brasileira voltada para o espaço. Abaixo desse Conselho deve ter um comitê executivo que esse cuidará especificamente dos projetos e dentro desses projetos o Centro de Lançamento de Alcântara. Esse é o primeiro ponto. Com relação ao que você me perguntou, nós temos duas linhas de ação. Numa primeira, nós recolhemos o texto anterior, que estava parado desde 2001, salvaguardas, relativamente aos Estados Unidos, e que foi retirado. Esse texto, ele foi revisado pelos ministérios diretamente envolvidos. Ciência, tecnologia, defesa e relações exteriores. A partir disso, então, ele foi levado à discussão com, no caso, o parceiro que é os Estados Unidos, um dos parceiros. Ao mesmo tempo, eu estive num fórum internacional sobre segurança em Moscou, onde o ministro da Defesa, o senhor Jiú, ele manifestou interesse e, inclusive, eu o convidei a vir ao Brasil e conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara. Apenas não temos ainda a data para ver com relação a isso. Recentemente, acho que coisa de um mês, um mês e pouco, nós recebemos uma missão francesa, que foi conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara, manifestando também interesse a esse respeito. E os realenses também têm se manifestado nesse sentido. Já agora, mais recentemente, o mesmo Jackson Schneider, que estava na exposição ainda há pouco, disse que a Embraer, juntamente com outras empresas, ele pensa, talvez, até em utilizar a integradora Visiona, talvez, para fazer e tocar esse projeto. Mas isso, efetivamente, é uma decisão deles. Então, esses são alguns, dentre outros países, que têm manifestado interesse. Ao mesmo tempo, nós solicitamos à Casa Civil a retomada da discussão da questão quilombola. Os senhores sabem que, para ser economicamente possível de exploração, a base de Alcântara, ela precisa de mais área. Originalmente, ela tinha 60 mil hectares. Hoje, restam oito. Então, já há um acordo previamente negociado com a comunidade, que é para a seção de mais 12 mil hectares. Com isso, nós teríamos 20 mil hectares. E nós poderíamos, então, ter várias plataformas de lançamento que pudesse contemplar os países que são interessados. Seja ele Rússia, seja Israel, Estados Unidos, França e o próprio Brasil. Então, nesse momento, digamos assim, é o estado da arte em que se encontra o centro de lançamento, o projeto do centro de lançamento. Eu diria que você pode até ter mais de um país, digamos assim. Mas não seria economicamente tão positivo. Hoje, você tem um mercado que inclui nanossatélites, micro ou pequenos satélites e os satélites, digamos assim, mais clássicos. O lançamento de um satélite desse, para você ter uma ideia, ele pode variar. De 10, 15, 20, 30 bilhões até 120 milhões de dólares, que foi aquilo que nós pagamos pelo lançamento do SGDC lá em Corru. De sorte que é muito importante você ter mais espaço para poder ganhar em termos econômicos. Algumas estimativas indicam, o Flávio está aqui, pode inclusive confirmar isso. O Flávio é o secretário de Produtos e Defesa, da Secretaria de Produtos e Defesa do Ministério da Defesa, Flávio Basile. que nós, estando em plena operação com a área e as plataformas, nós poderíamos ter, talvez, um faturamento, digamos assim, de em torno de 1 bilhão e 200 até 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Então, o Brasil está perdendo divisa, está perdendo emprego, enfim, está perdendo em termos de tecnologia. Então, é muito importante... Desculpe, ao ano. Sim, senhora, ao ano. Há um mercado realmente em expansão. Para vocês terem uma ideia, a Índia, ela acaba de quebrar o recorde mundial do lançamento de nanossatélites. A Índia, eu tive recentemente também lá em Moscou, com o Ministro da Defesa da Índia, e o número que nós temos é que eles conseguiram lançar de uma só vez 114 nanossatélites. É impressionante, não é? Mas, de fato, então, esse é um mercado que nós precisamos nos reinserir. É urgente nos reinserir nesse mercado. E, por isso, nós estamos trabalhando duro e procurando da agilidade. Mas o estado da arte é esse. Bom, para nós, a pasta da justiça, existem três pastas que hoje trabalham muito próximas, nas questões referentes à segurança, defesa e inteligência, que são justamente o GSI, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa. Então, a nossa expectativa é de que seja dada continuidade ao trabalho e, sobretudo, à integração. Nós temos trabalhado muito conjuntamente na questão das fronteiras, particularmente, dentre outras, mas na questão da fronteira, que é uma questão de muita sensibilidade, nós temos trabalhado de uma forma integrada. E criamos, não vou dizer um modelo, que eu acho que é muito pretencioso, mas, digamos assim, que criamos um método, se você quiser, um modus operandi, que quando nós vamos negociar com os países que são lindeiros, que são fronteiriços, a exemplo da Colômbia, nós vamos todos juntos e no mais alto nível. Então, por exemplo, nós tivemos dois encontros com a Colômbia, em que fomos todos, Justiça e Segurança, Defesa, GSI, Polícia Federal, Relações Exteriores, que todos nós fomos para lá, e também a Colômbia colocou na mesa, no mesmo nível, todos esses ministérios. Isso representa um extraordinário avanço, porque essas coisas caminham muito juntas. Eu ia fazer agora com o Peru, mas nós tivemos que adiar, e temos uma previsão com a Bolívia, para o dia 6. De sorte que, para nós, é importante a continuidade, sobretudo, e eu espero, e eu vou procurar o ministro Torquato Jardim, assim que retornar à Brasília, para passar para ele que nós temos programas em comum, inclusive os programas que nós estamos desenvolvendo, voltados para o Rio de Janeiro. Os senhores sabem que o GSI está coordenando esse programa, e que é um programa que, depois de implantado, nós esperamos, evidentemente, fazendo divisas e ajustes, levar esse programa de, digamos assim, segurança integrada, chamemos assim, a falta, ainda não tem um nome definitivo, para outros estados. Então, para nós, essa parceria é importante, e o que a gente espera... Olha, eu acredito que, por exemplo, mas você tem a continuidade do secretário-executivo, que é uma figura, assim, que nós temos o maior apreço, e é um profissional competente. Você tem a continuidade do responsável pela Senasp, que é o general Santos Cruz. Então, de fato, muda o ministro, mas não muda as políticas, e a gente continua seguindo um trabalho conjunto. Olha, o que eu posso lhe dizer é que caminha realmente muito bem. Hoje, me corrijam. Fiorentini, o Luna estava reunido hoje, ou foi ontem, com o pessoal do planejamento? Que agora eu estou... Eu também tenho certeza. Não, não é? Bom, não importa. Entre ontem e hoje, nós tivemos, ou estamos tendo, mais uma rodada. E caminha muito bem, eu diria que aproximadamente 70% dos pontos, eles já se encontram, digamos assim, acordados. Resta, vamos estabelecer um percentual de 30%, que precisam ser devidamente ajustados e, enfim, acordados, mas caminha relativamente bem. Com relação à questão do tempo de serviço, já hoje, praticamente, um consenso, que ele deve passar de 30 para 35 anos. As outras discussões, se vocês vão me permitir, eu não vou trazê-las aqui, porque elas ainda não são, digamos, decisões de governo. E seria prematuro falar sobre elas. Mas esse é um dos pontos que eu posso adiantar, aonde já existe, de fato, um consenso firmado entre esses diversos ministérios que participam dessa discussão, Fazenda, Planejamento, Defesa e Casa Civil. E os outros pontos seguem sendo debatidos e discutidos. A gente continua com o nosso prazo. Talvez exceda um pouquinho. Os senhores têm visto que tem tido alguma turbulência. e de sorte que isso talvez implique, mas nada de muito significativo. Posso lhes dizer que caminha bem essa formatação, digamos assim, da reforma do Sistema de Proteção Social dos Militares. Desculpe. Não, o prazo é a fim de maio. Eu estou dizendo é que se passar alguma coisa, nada de muito prolongado. Porque pelo andor da carruagem, eu acho que está indo bem. A gente consegue, por mais uma semana, mais dez dias, que seja, enfim. Mas o que está valendo, o que a gente espera concluir é... Bom, nós estamos no fim de maio, né? Efetivamente, chegamos ao fim de maio. Então, vamos ponderar. É, possível. Eu acho que você veja como esse negócio de sobe e desce, vai para cima, vai para baixo o tempo inteiro, você termina perdendo um pouco, sério, a própria noção do tempo que você está. Ou quando não, aonde você está. Também acontece. É uma espécie de um pouquinho de dificuldade de espaço temporal. Muito bem, concluímos? Posso? Pode. Uma casquinha de banana. Uma casquinha de banana. Estava faltando. Estou brincando. Pois não. Desculpa, cheguei atrasada. Por favor, fique à vontade. Você já foi perguntado sobre o centro de Alcântara. Queria que o senhor elaborasse um pouco. Vou repetir. De um lado, nós estamos fazendo uma reformulação na governança. O que é isso? É que quando nós sentamos e fazemos uma análise, e esse é um projeto de fato muito estratégico para o país e muito importante, nós percebemos que a governança estava muito diluída. Tinha muita gente, não estava muito claro o papel, e sobretudo a coordenação, que é muito importante num projeto como esse. Porque você tem ciência e tecnologia, você tem a EB, você tem a defesa, você tem a aeronáutica, você tem... Enfim, você tem um conjunto de instituições que era melhor ordenar. Então, nós fizemos uma proposta e levamos ao MCTI, que agora tem também MCTI? C. C. MCTIC. MCTIC. Obrigado. Tá certo? Levamos ao ministro Kassab, que está analisando essa proposta para depois ser enviada para a Casa Civil. Tá? Essa é uma questão. A outra questão é que o acordo de salvaguardas estava parado no Congresso desde 2001. Nós, então, entramos em contato com o presidente Rodrigo Maia para que fosse votado a retirada, porque para você retirar o texto, você tem que votar a retirada. Retirado o texto, então nós sentamos os ministérios envolvidos e produzimos um novo texto para salvaguardas. E o Ministério das Relações Exteriores, então, entregou essa minuta. Para discussão, no caso, especificamente, porque aquele acordo se destinava aos Estados Unidos. Isso, entretanto, não quer dizer que outros países não vão participar. Como eu disse aqui, a Rússia manifestou claramente o interesse, tá certo? Inclusive, pela informação do Ardido deles, dando sequência à infraestrutura que lá existe, ou poderia vir a ser, que a Ucrânia andou fazendo, embora nada tenha a ver com o projeto anterior da Ucrânia, deixo bem claro. A França mandou, recentemente, um mês, um mês e pouco, uma equipe lá para fazer análise, conhecer. E, a verdade, eu gostaria que vocês conhecessem, porque Alcântara está absolutamente pronto. Pronto e acabado. É você girar a chave. Então, um país como o nosso, que investiu ali dentro, ter o melhor centro de lançamento, em termos geográficos, que existe no mundo, pela sua localização frente ao Fácil Equador, está lá, parado, e a gente precisa, de fato, gerar recursos. Israel também manifestou. E a Embraer, através do Jackson Schneider, a Embraer Defesa, também está interessada em entrar e participar desse projeto. Então, esse é um pouco, digamos assim, o estado da arte, como eu disse. E nós, feita essa reformulação da governança, vamos criar um comitê executivo para tratar exatamente. Sim, e tem a outra questão, que é a questão quilombola, que também estava, digamos assim, se não parada, pelo menos, semi-paralisada na Casa Civil. Que questão é essa? Originalmente, Alcântara tinha 60 mil hectares. Em seguida, veio uma desapropriação e restou apenas 8 mil hectares. 8 mil hectares dá para você fazer uma plataforma de lançamento. Mas nós precisamos de mais espaços para que outras plataformas, outros centros possam existir, de outros países, melhorando a equação econômica. Se você tiver, como nós esperamos, mais 12 mil hectares, e isso está em negociação, um termo de ajuste, inclusive com a participação do Ministério Público e das comunidades, você vai poder colocar ali 5, até 6 países e centros, digamos assim, de lançamento. O que significa uma melhoria muito grande em termos de recursos. Segundo algumas estimativas, está aqui o doutor Flávio Basílio, pode nos ajudar, já que a tribo dele é outra da economia, não é a defesa, pode dar uma ajuda nisso, é que há uma possibilidade hoje em termos de mercado, e considerando aquilo que eu disse, as vantagens comparativas, de você ir de 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e meio de dólares. Então, imaginam o que é que nós estamos perdendo ano a ano, com tudo aquilo montado, com toda a infraestrutura, depois que aconteceu aquele acidente. Está lembrado do VLS, aquilo foi reformulado, inclusive dica de passagem com a colaboração importantíssima da própria Rússia, que fez toda a análise do sinistro que aconteceu, propôs uma série de mudanças, se vocês forem lá hoje, vocês vão ver uma espécie de gaiola de Faraday, que é exatamente um conjunto de torres e de redes, para que, por exemplo, ondas eletromagnéticas, raio, etc., etc., não venham ameaçar aquilo que está. Foi colocada uma torre ao lado, toda de concreto, para escape dos textos que estiverem lá, se acontecer alguma coisa, muitas outras, uma casa mata, todo o despacho do lançador de satélite, ele passou a ser eletrônico, enfim, está tudo aquilo ali pronto, absolutamente. Continua operando, continua lançando alguns foguetes, mas evidentemente de menor escala, não está paralisado, mas fica muito aquém da possibilidade que lá existe e a gente tem tudo para explorar. E a manifestação de diversos países, que é muito bem-vinda. Em resumo, é isso. Ok? É alguma coisa do tempo? Desculpe, senhora. É alguma coisa do tempo? Que certo? Começa a funcionar efetivamente, senhor? De acessar, não se há hora. Eu, sinceramente, não vou estabelecer esse prazo, tá? Até que gostaria, porque dá uma ansiedade, você vê aquilo tudo lá. Vocês foram lá alguma vez? Então, convido, se vocês quiserem, falem para ir dar um pulo lá. O centro, ele tem operações programadas? Sim, sim, sim. É o que ele diz, você não tem, por exemplo, lançamento de realmente satélites baixa de alta altitude e tal, mas você tem lançamentos de diversos foguetes, meteorológicos, etc., pesquisa, você tem. Mas isso, evidentemente, não é uma atividade principal, sobretudo para um equipamento, para uma estrutura daquele tamanho. Agora, lhe dizer o prazo, não, tá certo? Seria assodado dizê-lo. Agora, que eu, todo dia, me preocupo com aquilo lá, porque, de fato, é uma sensação muito negativa você ver um equipamento naquele. Você tem lá o que, hoje, são 900, mais ou menos, o pessoal que você tem lá dentro envolvido com aquilo tudo. Imagine você, paralisado. Então, é uma coisa que dói, é você ver, tá? Não, me chamou a atenção, quer saber, quando o CEO global deles, por exemplo, de hoje, ele deu uma mensagem muito clara de que o Brasil pode se tornar um exportador de defesa. Eu falo isso no sentido, né? E eu achei que foi de acordo com a sua mensagem também, que esse é o trabalho que está sendo feito agora. Quando o senhor vê isso se transformando numa realidade, assim, quais são os produtos também que o senhor acha que tem mais possibilidade de começar a mostrar o Brasil lá fora como um exportador de defesa? Ontem, eu tive, e era para ter hoje, mas não vai dar para ter continuidade, eu conversei com a Saab, conversei com a Rochelle Collins e conversamos também com a Lockheed Martin que está querendo conversar, mas fiquemos na Saab. Olha só, ele foi muito claro dizer que vê possibilidade de exportação do Gripen, tá certo? Para a Índia, tem uma demanda grande, tá certo? Ele vê de um terceiro país, agora o nome, eu não sei se, acho que sim, ele falou na Colômbia, nós temos, de fato, uma negociação muito firme com Portugal, nós fizemos um diálogo lá, tá certo? E a conversa lá é muito firme em termos do KC-390. Eu estou indo agora, no dia 14, apresentar o KC-390 na Suécia, depois vou à República Tcheca, onde se reúne, como é o nome daqueles quatro países? Vise, Vise, Visegrad, Hungria, Polônia, Eslováquia e República Tcheca. Então, esses países nós vamos também fazê-lo. E de lá, saio, vou a Le Bourget, onde você vai fazer a apresentação, nesse que é o maior, digamos assim, contra o Fórum Mundial de Defesa, sobretudo, defesa ligada à aeronáutica, aeronáutica, espacial, lá na França. Então, esse é um exemplo do que a gente tem de mais, digamos assim, de maior possibilidade que a gente toca. Nós temos também super-tucanos, que estão, há uns dois ou três países que estão interessados efetivamente nisso e acredito eu que com essa linha do BNDES, você vai ampliar e muito as possibilidades de exportação de equipamentos, por exemplo, de radares, enfim, sonares. Legenda Adriana Zanotto